Vem, Tana. Aqui, ó. Lá de cá, ó. Tô filmando. Vai que elas caem. É uma coisa da risada. Da queda. Ai, eu tô com medo. Aqui é o Jardim Ortiz. O que? O Jardim do Eber. Gabi, tu vai cair, Gabi. Se tu cair, tu tá sendo esfumado, é bom? Tá filmando, né, Lucas? Agora porque você caiu, né? Vai, quer ver quem vai cair primeiro, Lucas. Vai lá, você. Eu caí, agora eu queria ver a... É capaz de ficar do seu lado da mão e te gravar ainda, senhor. É que vocês viram minha desgraça, eu queria ver de vocês, mas não vou ver, não. Acho que é mais fácil eu ver a minha. Esse aqui vai cair. Vai cair, mano. Você conhece. Vai do lado de lá, lá. Vamos, pai. Vamos! Ninguém caiu? Rapaz. Que merda, hein? Tu é doido, cachoeira. Ninguém caiu. Ninguém caiu. Olha o tamanho da ladeira. Vai ficar pra próxima.